Olá Galeno Amorim, muito obrigado por você ter aceitado prontamente o convite para participar aqui na minha prosa poética. Boa noite meu amigo. Boa noite Márcio, é sempre um grande prazer estar com você. Prazer meu Galeno. O Galeno, para quem está nos assistindo, é jornalista, escritor, editor, foi secretário da cultura, trabalhou no Ministério da Cultura, na gestão do Gilberto Gil, teve essa honra, né, onde ele criou o Plano Nacional do Livro e Leitura e fechou com o Chave de Ouro, sendo presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Galeno, antes da gente trazer aqui para a nossa terrinha, eu queria que você falasse um pouco dessa magnífica experiência que eu acho que todo gestor cultural gostaria de ter tido, de estar no Ministério da Cultura, ao lado do nosso melhor ministro da cultura de todos os tempos e depois ir para a Fundação. Por favor, o que você viu de bom, o que você pode fazer de bom? Conta pra gente. Olha, foi um período realmente maravilhoso, eu vinha de alguns anos de muita efervescência na questão cultural como secretário de cultura em Ribeirão e fui parar a convite do querido Gilberto Gil na assessoria dele, a princípio no Rio, depois em Brasília, mais próximo dele ainda. E no momento em que, na verdade, o Ministério da Cultura estava sendo implantado no Brasil, depois dele ser criado lá atrás, na época do Celso Portado, ter dado uma grande presença na vida cultural nacional, ele viria a ser implantado realmente para valer no período do Gil com políticas públicas, com plano nacional de cultura, com sistema nacional de cultura, com a prática dos editais, até então era uma política de balcão, o amigo do rei que conseguia projetos, que conseguia verbas, apoios e tal, e num período anterior era ainda a cultura vista como um bom negócio, então era uma oportunidade de levantar um dinheiro, quem tinha mais poder e fama e glória, porque estava vindo da televisão, principalmente da Rede Globo e tal, e o Gil chegou e fez uma separação muito clara, e ao separar e distinguir, ele juntou. Eu acho que foi uma grande contribuição dele para a cultura nacional, ele tem o entendimento que cultura é formado pela área artística, pela criação, mas é formado também pelo pensamento de um povo, o jeito de um ser, as tradições, as vivências, tudo aquilo que um povo sente é, e a junção disso, ele contemplou no Ministério com uma política de editais, então ele passou a apoiar a cultura indígena, a cultura afrodescendente, dos ciganos, LGBTQ, e assim por diante, e de uma forma muito limpa, muito pura, muito cristalina no sentido de contemplar bons projetos, e ajudar esse pessoal se preparar para escrever bons projetos. Então, é um período de conferências, milhares de pessoas, Brasília tomada por 5, 6 mil pessoas, diferentes cores, diferentes aspectos, diferentes modos de pensar a cultura viva do Brasil, e que culminou com os pontos de cultura, espalhados por toda parte, um reconhecimento, pouco daquilo que a gente já tinha feito por Ribeirão, um reconhecimento daquilo que a própria comunidade faz, daquilo que os pontos culturais já fazem, aquilo que o Gil chamava de doim cultural, só fazia espetar para a coisa ir mais adiante. E só no governo seguinte, no governo da Dilma, que eu iria para a Biblioteca Nacional, antes de acabar o governo Lula, junto com o Gilberto Gil, junto com o Fernando Haddad na educação, eu fui responsável pela criação do Plano Nacional do Livro Leitura, que nós três lançamos em São Paulo, em 2006, primeira política pública nessa área da história do Brasil, em mais de 500 anos. Então foi um período muito rico, de muito aprendizado, de muito debate, de muito crescimento, de muita tomada de consciência e de participação. Pessoalmente, eu tenho a impressão que eu ganhei muito e cresci muito nesse tempo. Você tocou num ponto importante aí do Gil dar atenção, não só para fazer cultural, mas o pensar. Eu lembro de ter lido um texto dele na época, ele falava que daria atenção não só aos artefatos, mas aos metefatos também. Além de ser um grande criador de frases e de definições, né? O Gilberto Gil foi um ministro extraordinário que o Brasil nunca mais esquecerá. E vocês conseguiram fazer esse tal doinho antropológico que o Gilberto Gil propôs pelo Brasil inteiro. E o bacana, Galeno, é que ele era do PV, na época, né? O Célio Turino, eu não sei se já era do PSOL, hoje é do PSOL, que, né? Ele era do PCdoB. Do PCdoB? É. Depois ele veio até do PSOL, passou pela rede. Ah, tá. Na época ele era do PT. Quase que esteve no PT. Ah, tá. É. Ô, Galeno, é... Claro que isso aqui está aqui atrás, não é à toa. A Ana sempre faz uma ilustração aqui para homenagear os meus convidados. Felizmente, aqui está o projeto da Biblioteca Nacional, que aproveitar para quem está nos vendo aqui. Quem nunca conheceu, por favor, vá ao Rio de Janeiro, que você conhece aquela coisa fantástica da Biblioteca Nacional, atravessa a rua e toma um choque no amarelinho, né? E se tiver um bolo preto, também está ali pertinho, vai para o bolo preto. E, no caso, é necessariamente nessa ordem, porque se for no amarelinho antes e depois quiser ir na Biblioteca Nacional, vai dar ruim. Exatamente. Mas, olha, a Biblioteca Nacional é um lugar que, de fato, o brasileiro precisa conhecer mais. Logo que eu cheguei na Biblioteca, uma das primeiras medidas foi abrir a Biblioteca Nacional para que as pessoas da própria cidade, não só os turistas, não só os estrangeiros, pudessem visitar. Porque a Biblioteca, quando eu cheguei, ela fechava sábado, domingo e feriado, o dia que as pessoas podem, o trabalhador pode. Eu passei a abrir, depois que eu saí, logo depois passou a fechar novamente. Mas, durante o tempo que eu estive lá, nós fizemos caravanas dos moradores dos morros cariocas para visitar diariamente a biblioteca, fizemos várias ações para dar acesso a isso, inclusive digital. Eu implantei na minha gestão a Hemeroteca Brasileira Digital. Antes, qualquer pesquisador de várias partes do Brasil e do exterior era obrigado a ir e passar um tempo no Rio. Eu cheguei a encontrar vários jornalistas conhecidos meus de Ribeirão. Então, de repente, eu via lá a pessoa um dia, outro dia, outro dia e fui perguntar, ué, mas todo dia aqui é um prazer, mas me ajuda a entender. Aí ele falou, não, é que eu estou fazendo um livro, uma pesquisa. Eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro, porque há 60 dias aqui, 90 dias aqui, para poder pesquisar, para não perder a qualidade. Então, a gente criou a Hemeroteca Nacional. Então, tanto do ponto de vista presencial, físico, quanto para dar mais acesso. Isso aumentou incrivelmente o número de pessoas atendidas. Uma coisa bacana dessa gestão, Márcio, é que a gente também teve a responsabilidade, além de cuidar daquele prédio maravilhoso, daquela história incrível, porque mais de 8 milhões de peças, uma das 8 mais importantes do mundo, mais velha que o Senado brasileiro, chegou no Brasil junto com o rei de Portugal. Graças ao Napoleão, que estava invadindo Portugal, o rei pegou tudo e veio para o Brasil. Mas é uma história cheia de riqueza, além dos seus fantasmas, além das várias coisas em torno dessa área da Biblioteca Nacional. Ela veio de caravelas, né? O rei esqueceu a Biblioteca no Porto. Aí, seis meses, um ano, que duas vieram e trouxeram. As outras ainda ficaram em Portugal. Isso está na origem da dívida externa brasileira. É uma história incrível, porque o rei, na hora que voltou para Portugal, exigiu o ressarcimento, a indenização daquilo que ele tinha deixado. Então, está na origem da dívida externa. É uma boa causa. Nesse caso, é uma boa causa. Mas, na hora que você passa pela Biblioteca, eu fiz várias visitas guiadas, né? Acompanhando presidentes da República, primeiras damas de outros países, grandes personalidades sempre se interessando. Porque a nossa Biblioteca Nacional no Brasil, ela é muito importante. Ela é a biblioteca que era de reis. E Portugal era um dos países mais importantes do mundo, né? Com as suas descobertas e tal. Essa nossa biblioteca foi vítima de tsunami, maremoto, terremoto, incêndio. E ela foi refeita com doações das Bibliotecas dos Reis, né? O rei de Portugal bateu na porta de todos os reis parceiros dele na Europa. E eles fizeram doação de exemplares. E assim que ela foi reconstituída, né? Então, ela tem muita história, né? Perder isso é uma pena. Aí você faz uma visita guiada. De repente, o guia, a guia chega em você e fala, olha, está vendo essa mesinha aqui? Simples. Então, é a mesinha onde o Carlos Drummond de Andrade passava todas as suas tardes. Ele lia, ele pesquisava, escrevia grandes poemas, grandes livros. Aí, no outro dia, você volta, outro guia fala, olha, está vendo aqui? Aqui era onde funcionava a Câmara dos Deputados. Porque a biblioteca é mais velha ainda que o Senado, né? E por um tempo funcionou lá dentro. Aí, de repente, você está num outro lugar lá, alguém te fala, ó, está vendo isso que você está vendo aqui? Aqui, isso é o mapa que mostra que a Argentina é realmente a legítima dona das Malvinas. É um mapa que a Biblioteca Nacional tem e a Argentina não tem. Quando eu fui presidente, eu fui lá na Argentina e entreguei uma cópia autêntica para o ministro da Cultura. E eles queriam o original, claro, né? Mas aí nem pensar. A gente deu uma cópia autêntica. E essas histórias vão acontecendo. Uma carta do imperiador já fora do Brasil, do príncipe já estando em viagem quando foi exilado para fora do Brasil e tal. Isso tudo faz parte da história. Sem contar que quando estava lá, a gente descobriu várias raridades e era costume esconder quando isso acontecia. Porque era uma demonstração de que alguém podia pensar em competência. Como que você tinha isso? Duas, três coisas mais raras do mundo e só agora você está sabendo? E até hoje alguém vai encontrar tesouros lá. Por que acontece isso? Porque por mais que se faça inventário e a gente mandou fazer inventário enquanto esteve lá, sempre está descobrindo-se coisas assim que as pessoas nem sabem quão raros são. E incorpora o acervo, né? Mas tem que ser divulgado isso. Tem que ser dado total transparência, né? Então é um manancial riquíssimo de histórias. Mas a gente pode fazer alguma coisa, tanto nesse campo quanto no campo da política de leitura. Durante o tempo que eu estive lá, eu criei, por exemplo, o programa de internacionalização da literatura do Brasil. A gente criou uma série de homenagens à literatura do Brasil, os autores brasileiros, nos principais países do mundo. O Brasil passou naquele período curto, dois, três anos, tem um destaque extraordinário. Alemanha, que é a principal do mundo. Estados Unidos, Paris, em Londres, na Ásia, no leste europeu. E na América Latina, naturalmente, né? Foi uma coisa rica. E a gente fez uma ação muito forte para os programas de leitura, né? A gente ampliou aquilo que eu tinha começado como coordenador de projeto na época do Lula. Na época da Dilma, eu ampliei a implantação de bibliotecas. A gente chegou a criar 1.700 bibliotecas em cidades sem bibliotecas, né? E uma coisa, né? Que agora, num período, na época do Gil, a gente conseguiu criar o Lula, que assinou em coisa de 30, 40 dias, algo que hoje é um tema super presente na vida nacional. A gente fez a desoneração fiscal do livro. O livro pagava até 9% de imposto. A gente acabou com o imposto sobre o livro no Brasil. Foi uma coisa espetacular. Ajudou a baratear o livro em 30%, desengavetou projetos legais, teve livro de bolso que ainda não existia, um monte de coisa. E agora, o que a gente vê é justamente o contrário, né? O pessoal aí do governo está querendo não só taxar, como sobretaxar. Os pequenos, na época, pagavam 3,65. Agora, eles querem cobrar 12, quase quatro vezes mais. E a gente pôs no zero, né? Do zero, eles querem aumentar para 12. Então, vai ser uma quebradeira, aumentar a preço do livro. Vai impossibilitar total para pessoas mais pobres comprarem um livro, né? Não, é um absurdo. Eu tenho visto isso na imprensa com muita tristeza. Ideias neoliberais, né? O Galena lembra quando o Sérgio Cabral, pai, o grande jornalista, especialista em música popular, samba, ele se candidatou a vereador e perguntaram, a imprensa perguntou para ele por que ele queria ser vereador com uma carreira tão exitosa. Ele falou que ele queria trabalhar entre o amarelinho e o bola preta. Mas eu vou pegar esse gancho, é uma boa lembrança que você trouxe agora, Márcio, que é fundamental, como dizia já o velho Sérgio Cabral, pai, ter pessoas da cultura, agitadores culturais, fazedores de arte e cultura na política. Eu sempre apoiei, durante esses anos todos, pessoas comprometidas com a questão cultural que buscavam cargos públicos. Por quê? Nas mais diferentes áreas, no caso de Ribeirão, eu sei da sua luta nesse momento, é fundamental ter representação da cultura. Essa é uma força simbólica expressiva para a comunidade com o poder de atuação na área cultural. Nos mais diferentes setores, junto com a educação, que é fundamental estar presente, estar tão perto e tão junto e tão aliada, no esporte, na área social, na área da inclusão, na área da infância, na área da velhice, em todos os setores da sociedade, a cultura é algo que tem uma atuação sinérgica e precisa estar presente. Agora, muitas pessoas, uma boa parte dos prefeitos, infelizmente, e de outras autoridades, e de outros representantes da população, não têm a menor leitura, a menor compreensão e entendimento para que serve a cultura numa cidade. Quando isso acontece, é o momento da gente ter representantes que vêm dessa área. É claro que sempre tem algum representante que, de certo modo, incorpora a sua atuação. Uma ou outra questão cultural é sempre bem-vindo, evidentemente. Mas o que a gente precisa, sobretudo no Brasil desse ano 2020, e particularmente no caso de Ribeirão Preto, são pessoas comprometidas 100% com a pauta, com a agenda da cultura. Significa criar condições para os pequenos artistas sobreviverem, significa criar condições para o poder público olhar direito e apoiar mais projetos que beneficiem as pessoas. Vamos traduzir isso em coisas concretas para não ficar na subjetividade. Por exemplo, eu sei que você teve, tem todas as suas impressões digitais em projetos que marcaram história em Ribeirão, não só na questão cultural, mas de uma forma geral, como o Chorinho no Museu, como o Batilata, que é uma questão cultural com uma pegada altamente social, com reflexos poderosos e transformadores na infância. Com gente que defende a cultura, com gente que tem compromisso com esse tipo de pauta, com esse tipo de agenda, é mais fácil conseguir que tenha avanços nessa área. Por que o setor imobiliário consegue coisas que algumas nem poderiam conseguir? Porque eles se comprometem a apoiar alguns candidatos, elegem alguns vereadores, depois esses caras ficam trabalhando por eles, nada contra o setor imobiliário e nenhum outro setor. Mas eu estou pegando como exemplo como poderia pegar aquilo que acontece com os fazendeiros que elegem deputados e tem isso como uma prática para quê? Para defender seus interesses. Alguns podem ser justos, mas outros são exagerados e como o cobertor é curto, uma parte da população fica de fora disso. Normalmente as partes com menor representação. E eu digo claramente que a cultura tem baixa representação em alguns mandatos nenhuma, em outras, como eu acredito que vai ser a partir de 2020, com posse em 2021, poderá virar ter uma boa representação. Isso faz a diferença. A gente ter... Por quê? Aí tendo uma pessoa diretamente da área, essa pessoa cuida de fazer uma bancada de interesses para defender a questão cultural. porque tem pessoas de outras áreas, o cara pode ser servidor municipal, um trabalhador, um sindicalista, um médico, um professor, um economista, seja lá o que for, e pode vir para ajudar nessa pauta. Mas se não tiver alguém que lidere, a força fica muito dispersa, muito diluída. A Ana tem comentado muito isso, que nós já tivemos vários vereadores na cidade que apoiam a cultura, mas a gente nunca teve na Câmara, não sei se você sabe de algum, alguém da cultura, ou um artista, ou um gestor cultural, que vai cumprir exatamente esse papel que você acabou de colocar aí agora. É importante que os fazedores de cultura, e não só os artistas, percebam a importância disso. E aí eu me refiro, claro, que aos artistas, aos músicos, ao pessoal do teatro, do cinema, da literatura, das exposições, mas também os movimentos culturais, e principalmente é a capoeira, é o samba, é o movimento negro, é o movimento das comunidades nipo-brasileiras, enfim, das comunidades italianas, os historiadores, pessoal que vem de todas essas áreas do movimento cultural, é preciso que entenda a importância do momento. Eu tenho dito, galera, em vários bate-papos informais, que tudo que hoje está na boca de todo esse pessoal mais novo, ou mesmo dos mais velhos, da gestão cultural, sistema nacional de cultura, ou quando se fala nas três dimensões da cultura, simbólica, cidadã e econômica, quer dizer, todo o jargão, toda a metalinguagem utilizada hoje na gestão cultural parece que foi construída nos governos do PT. Você está de acordo com isso? É, total. esse reconhecimento é feito não só por pessoas filiadas ao PT, mas pessoas de várias áreas do movimento cultural têm isso muito claro. Se o Celso Furtado teve uma presença importante lá atrás no sentido da criação da implanta, o Gilberto Gil ele inventou o jeito de fazer política cultural. inventou e implementou para valer o Ministério da Cultura. Eu acho que a gestão depois da Ana de Holanda deu uma contribuição super importante para fazer uma gestão petista à frente do Ministério, então aprofundou várias coisas, mas o Gilberto Gil foi um divisor de águas nisso tudo e nem era petista, mas era uma pessoa desse campo, desse campo democrático, desse campo popular, desse campo dos movimentos de esquerda. Então tudo que veio, veio depois. Então os editais, até a empresa privada começou a usar a política de editais criada pelo Gil. Quem chegou agora acha que sempre foi assim. Não, não era. Era o amigo do ministro que ia receber a grana e tinha suas justificativas para isso e as pessoas nem achavam feio, achavam que era o normal porque não tinha e não conhecia um outro jeito diferente de fazer. Ou então trocas. Olha, eu te dou isso e você me dá aquilo. O deputado falava eu voto nisso mas dá uma verbinha da cultura para a minha cidade ou para outra coisa. Uma coisa assim. Isso ganhou uma nova dimensão a partir do Gil. O Plano Nacional de Cultura. Você sabe que o Plano Nacional do livro que surgiu até antes do Plano Nacional de Cultura que eu criei com o Haddad e com o Gil. Eu fui conversar com 40 mil pessoas para criar esse plano. Não era pegar meia dúzia de pseudos iluminados e falar faz um plano legal. A gente amassou barro foi ouvir para todo o país todas as regiões ouvir levar a pau levar cobrança e tal argumentar defender e essas pessoas viraram grandes defensoras depois porque participaram do processo. Então, essa forma de fazer política cultural também é uma marca desse período do Gil. A gente fazia as conferências para ouvir as pessoas. Não fazer política. Não decidir sozinho porque foi eleito. Compartilhar a decisão. Quando compartilha a gente faz menos bobagem. A gente erra menos. Então, foi um passo realmente importante. Não tenho dúvida. E você sabe que a nossa amiga Adriana Silva quando foi secretária aqui começou a inserir Ribeirão Preto no Sistema Nacional de Cultura mas só ontem ou anteontes nós conseguimos regulamentar a lei do Fundo Municipal de Cultura. A gente estava com 500 mil reais lá parados por falta de vontade do poder público. Porque quando entrou alguém na secretaria o funcionário que resolveu movimentar o conselho se movimentou a sociedade civil se movimentou e nós não aprovamos. Então, agora nós temos o Fundo Municipal de Cultura que vai facilitar a vida de todo mundo agora para receber o auxílio emergencial da lei de Blanc porque o repasso vai ser de fundo a fundo. Para quem está nos assistindo que não entende isso você imagina sem o fundo fica tudo mais difícil. Tem cidade que não tem departamento de cultura que não tem secretaria de cultura tem que ser feita via câmara ou via prefeitura. então agora vai ser muito fácil tudo vai acontecer aqui. E eu te dou notícia de que a comunidade cultural não só aqui em Ribeirão Preto mas no Brasil inteiro está em Polvorosa onde eu participei da reunião da Conferência Popular de Cultura que nós estamos pensando em fazer capitaneada por outras pessoas que tiveram no Ministério da Cultura junto com você e nós vamos fazer a revelia do Governo Federal as pré-conferências e a Conferência Nacional de Cultura nem que seja virtualmente. Agora trazendo aqui para o nosso âmbito Galeno eu acho que o teu grande feito na tua administração aqui foi a nossa Feira do Livro não é verdade? A Feira do Livro ela é aquilo mais emblemático porque ela tem um alcance dentro às vezes em alguns lugares até fora do Brasil e ela deu origem a Feiras do Livro no país afora várias na região inúmeras então ela tem vários feitos ela impacta na cidade mas eu aproveito até para destacar algumas coisas que acabaram não tendo essa mesma visibilidade mas foram altamente importantes uma delas foi a implantação de 80 bibliotecas no período de 3 anos isso ajudou a aumentar o índice de leitura o Ribeirão Pretano em média dois livros por ano aumentou para 9,7 quase 5 vezes mais com reflexos na população no desempenho escolar na criatividade das pessoas na condição de emprego em várias questões queria destacar também a descentralização da cultura isso foi um tema importante durante a minha gestão a gente criou o Centro Cultural Quintino Face o Centro Cultural nos Campos Elíseos o Centro Cultural Os Bambas naquela região que divide Campos Elíseos e Ipiranga várias iniciativas pelo menos além do Palace de começar e quase acabar o Palace essa coisa de levar os projetos culturais além da gente trazer os fazedores de cultura e fazer eles circularem pela cidade da periferia para o centro do centro para a periferia a gente levava a orquestra sinfônica nos bairros a gente espalhou pelas praças da cidade o Chorinho que foi aquela criação da primeira gestão do PT que você teve ajudou a criar esse projeto foi o responsável por ele a gente ampliou o Chorinho e a gente conseguiu fazer o primeiro documento de política pública algo que foi pré-plano municipal de cultura que foi um documento assumindo compromissos e sinalizando um jeito de fazer tratando a cultura como uma política pública daquele ano de começo dos anos 2000 até agora 2020 então ele veio 20 anos antes ou 15 anos antes que seja do nosso plano municipal de cultura que foi um tremendo avanço inspirado por essa política do Gilberto Gil Canabata dobrou triplicou de tamanho mais tarde deixaria de acontecer vários anos a gente criou um programa chamado Carnaval o ano todo que além de apoiar os desfiles das escolas de samba e sempre fazendo não deixando vazio nenhum nos nossos anos na cultura a gente criou um programa que formava o pessoal das escolas nos bairros então a gente criou quadras para elas elas passaram ter quadra própria quem já tinha uma a gente reformou fez uma completamente nova e aí a gente fazia programas na época a gente conseguiu um patrocínio da Caixa Federal e a gente formava o cara que consertava instrumento de percussão o outro para fazer fantasia outra costura outra e outra coisa outro ritmista e tal durante o ano inteiro fazia curso com todas as escolas juntas elas se reuniam em determinados locais para fazer festas uma vez por mês em cada lugar congregava então passou a não ser só o desfile o desfile também tem a sua importância porque é um palco é uma visibilidade mas houve um reconhecimento e um apoio muito forte para a prática diária nas escolas de samba porque elas são verdadeiros centros de cultura e de reinserção social inclusive galera nós estamos no finalzinho o papo está bom queria ficar mais duas horas mas nós vamos ter oportunidade de continuar esse papo recentemente eu comecei com o Sérgio Lapo que foi o secretário da cultura quando eu fui coordenador de música lá na secretaria da cultura e ele me disse que a única coisa que ele sentiu falta é que ele queria fazer uma grande biblioteca na cidade o que faltou para você assim não deu tempo de fazer isso não eu fiz uma escolha o cobertor é curto eu podia fazer uma biblioteca só no centro como foi a biblioteca Coutinho Arantes reformada ou eu podia fazer 80 nos bairros eu tomei a decisão política de fazer 80 a ponto de se tornar uma coisa tão forte e poderosa no imaginário das pessoas que junto com a segurança e a saúde era um dos temas mais reivindicados nas reuniões do orçamento participativo e uma vez eu fui alvo de um abaixo-assinado porque eu tinha feito biblioteca num bairro e no outro mas entre os dois 500 metros para lá tinha uma 500 metros para cá tinha outra e aí o bairro falou não os outros dois bairros tem biblioteca eu não tenho eu quero fizeram um abaixo-assinado me levaram claro que eu atenderia um pedido desse você ser alvo de uma ira santa popular que é um dos maiores orgulhos da minha vida mas eu fiz uma escolha não é porque não deu tempo não eu quero agradecer muito a sua participação suas informações foram muito importantes as pessoas têm agradecido muito têm aprendido com esse programa que eu vou tomar cuidado de mostrar o que a gente fez o tempo vai passando e parece que as pessoas vão esquecendo foi muito boa as suas memórias apresentadas aqui muito obrigado meu amigo maravilha Marcio obrigado pela oportunidade gente vamos votar em candidato da cultura a gente precisa de representação forte na Câmara em 2020 obrigado Galeno abraço querido abraço abenço abenço